Boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tô vendo aí que tem muita gente que reclama que, pô, me inscrevi no canal do cara, mas ganhei 10 seguidores e no dia seguinte dos 10 ficou 2, ou 3, ou menos, onde saiu todo mundo. O que acontece pessoal? Se o vídeo não for visualizado, automaticamente o YouTube vai remover a inscrição da pessoa. Então, beleza, o que eu faço então pra conseguir as inscrições sem que o YouTube cancele? Isso tanto vale pra você que tá lá todo dia tentando conseguir inscrito no Facebook e se consegue 10 sai 5, aí você consegue 10 sai 8, você fica só com 2. E aí você, pô, mas eu tô me inscrevendo em 200 canais por dia e não tô tendo resposta. O que acontece é isso aí que eu te falei. Não tá tendo a visualização no seu vídeo, o mínimo de visualização e automaticamente o YouTube tá removendo a inscrição. E isso vale pra você também, porque se você não assistir ao vídeo de quem você tá trocando a inscrição, a sua inscrição também vai ser cancelada no canal de quem você tá trocando, beleza? E como que a gente pode fazer isso? Galera, é muito fácil. Você vem aqui, por exemplo, você tá aqui no Facebook, tô com a inscrição. Vamos supor que eu vou trocar com a Roberta aqui. Beleza, eu vou copiar o link. Peraí, deixa eu... Ah, já dá pra entrar direto aqui, beleza. Tá aqui. Certo. Vou dar um like. Só no tempo que eu tô fazendo isso, ó. Dei um like, me inscrevi, vou deixar uma mensagem aqui. Meu pequeno tá aqui, ó. Tá, não tem um lugar aqui... Deixa eu pegar outra aqui. Tá, mexinho, bota lá no meu neto daí. Porque essa daqui não tem lugar pra deixar mensagem. Vou pegar desse rapaz aqui. Do Junior Silva, que por sinal o Junior Silva ajuda bastante, tá? Caralho. Cara, vamos voltar pro lance desse lance aí de narração, que eu queria saber... Vou tirar o som. Pô, mas o conteúdo do cara é chato, não quero assistir. Não tem problema. Multa. Mas vamos lá. Dei o like, me inscrevi. Vou deixar um comentário aqui. Olá, Chester Games aqui. Deixando aquele like. Beleza? Vou comentar. Só nesse tempo de dar o like e se inscrever, já foi 40 segundos. Quase um minuto do vídeo. Mas beleza, eu preciso de três minutos. Não tem problema. Minimiza a janela. Deixa rodando. Aí você vem aqui e abre o navegador de novo. Abre outro, né? Vem aqui no Face. Enquanto isso, o vídeo tá rodando lá. Tá aqui, o vídeo tá rodando. Vou trocar. Aí fiz aquele mesmo sistema. Muita gente pede print. Você vai lá, tira o print, manda pro cara. Enquanto isso, o vídeo tá rodando. Entendeu? Vamos pegar outro aqui. Vou acessar esse daqui. A mesma coisa. Não quero assistir. Não tem problema. Dei mute. Curti. Me inscrevi. Deixei mensagem. Enquanto isso, o outro vídeo do cara. Tá rodando ainda. Normalmente. Tá lá. Já tá com quantos? Um minuto e meio. Não tem problema. E o vídeo do cara aqui. Já tá com 20 segundos. Deixa rodando. Não tem problema. E assim sucessivamente. Entendeu, galera? Muita gente tá reclamando. É, eu me inscrevo no cara. O cara sai. Aí é complicado. Mas a sua inscrição também no canal do cara. Se você não estiver assistindo. Também tá saindo. Tá sendo removida a mesma coisa. É só fazer esse sistema, galera. Sem erro. Ó, o vídeo tá rodando aqui. Já tá com dois minutos. Ele pediu três. Mais um minuto já era. Outro vídeo aqui já tá com 50 segundos. Quase um minuto também. E assim você vai. Tira print. Manda lá. Pá, trocou. Beleza. Voltou aqui. Já tá com dois minutos. Mais um pouquinho. Mais 40 segundos ali. Se inscreve. Vai. E assim você vai fazendo. Deixa o vídeo rodando, pessoal. Porque senão o YouTube cancela mesmo. Entendeu? E é isso aí. É esse vídeo que eu queria explicar pro pessoal. Que se não assistir. Se não interagir com o vídeo. Automaticamente vai ser cancelada a inscrição. Vocês entenderam? Aqui. O primeiro vídeo. Já tá com dois minutos e meio, cara. Tá vendo? Não tem erro. É só seguir. Vamos fazer mais um aqui. Quer ver? Vamos pegar esse daqui. Ctrl e clique. Para abrir uma nova página. Tá lá. Não quero assistir o vídeo do rapaz. Não tem problema. Muta. Minimiza. Pode deixar até aberto aqui também. Fui lá. Me inscrevi. Dei like. Comentei. Pronto. Deixa o vídeo do cara rodando. Vem aqui. Pega outro. Aí você faz aqui, né? Tira o print. Vai lá. Posta teu link. Troca com o cara. Pega outro aqui. Vamos pegar outro aqui. Pronto. Já abriu uma outra janela. Vai no vídeo. Bota um vídeo aqui para rodar. Faz a mesma coisa. Dá like. Se inscreve. Deixa um comentário. Enquanto isso o vídeo está rodando. Olha lá. Sem erro, galera. Tá vendo só? Desse jeito não tem erro. O seu vídeo fica rodando lá. Você nem está assistindo. Não precisa. Você não quer assistir. Não precisa assistir. Mas troca o cara lá. Ajuda o cara, pô. Aí muita gente faz isso daqui. Pega o vídeo. Cadê? Pega o vídeo aqui. Vai lá. Ah, me inscrevi. Tira print. Fecha. Fecha a página. Já era. O YouTube vai cancelar a inscrição. Aí vai lá. Tira o print. Vai lá. Troca com o cara. Ó, tá aqui. Legal. Me inscrevi. No outro dia. Já não está mais. É isso que tem acontecido, pessoal. Vocês têm que entender que se não assistir ao vídeo, pelo menos três minutinhos ali, vai ser tirada a inscrição. Você tem que se interagir com o vídeo. Porque daí o YouTube vai entender que você gostou daquele vídeo. Está se interagindo. Beleza? É isso aí. Só queria dar essa explicação aí. Porque... Está osso, pessoal. Está osso. Está osso. Muita gente... Você ganha ali, por exemplo, 20... Você ganha ali 20 inscritos no canal. No outro dia você vai ver. Saiu metade do que você ganhou. Igual ontem. Ontem estava com 90. Estou começando agora a fazer vídeo, né? Ontem estava com 90. Olha hoje. Sete pessoas que não fez esse procedimento. O YouTube cancelou a inscrição. Ou por uma fé também foi lá e retirou a inscrição. Beleza? É isso que acontece. É isso que vocês têm que entender. Beleza, pessoal? Valeu. Até mais. Fui. Ah, e quem quiser se inscrever, está aberto aí para se inscrever. Beleza? Tchau.